Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor. Olá, muito boa tarde, tamo junto, chega mais o nosso Pulseira Paranormal, vem comigo! Informação, descontração... Tudo isso e muito mais no nosso Pulseira de Prata, salve, salve você de perto, você de longe, onde quer que você esteja. A partir de agora, eu, Rodrigo Lucas, pedindo licença para entrar na sua casa, para invadir aí o seu estabelecimento comercial. Você que está ligadinho na TVC, canal 13.1, você também que está acompanhando a gente pelo rádio, através das ondas da 106,5, esse canhão de potência. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, girando todo o setor policial com o nosso Pulseira de Prata. E você sabe que aqui no Pulseira de Prata você participa, você interage na nossa programação. Já pode colocar aí, Matheusão, as nossas redes sociais, o pessoal vai participar com a gente. Aqui no Facebook, está aí, ó, Cultura TVC, JP News, MS. E tem também agora o nosso WhatsApp, que é novo, mas não é novo, que voltou. Está aqui, põe na tela para a gente aí, Matheus. 992-34-4539, hein? 992-34-4539. E tem muita novidade. Daqui a pouquinho eu vou falar para você, como é que você faz para você ganhar quentão. É, quentão. Está querendo encerrar a sexta-feira com um dinheirinho na mão? Já, já. Eu vou trazer essa informação para você, para você que está ligadinho com a gente. É uma nova promoção que está surgindo no Grupo RCN de Comunicação. É o grupo das melhores promoções, tá bom? Deca Moura, vamos fazer o seguinte, vamos começar com o pé direito, então. Solta a buzina para a gente aí, Naka, vamos lá! Brasil Potência! É o programa mais potência de toda a nossa região, aqui, né, de Três Nagoas, e toda a... Você aí, que está em Paranaíba, você que está em Três Nagoas, você que está, enfim, girando aí. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, tá bom? Ó, hoje, hoje, volta a dizer, hein, tem sorteio rolando. Você não pode perder, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Muita coisa bacana para você, do setor policial, você vai saber aqui, tá bom? No nosso Pulseira de Prata, tá? Já quero agradecer a audiência dos nossos internautas, você de perto, você de longe, onde quer que você esteja, tamo junto. Chega mais, porque o nosso Pulseira está no ar, viu, meu querido? E ó, o negócio é o seguinte, hoje o nosso programa está quente, tem muita notícia para você. Olha só, a população está reclamando da falta de segurança, mais uma vez, na rodoviária de Três Lagoas. Terminal rodoviário aí de Três Lagoas, o pessoal que está por ali se sentindo muito inseguro, né? Já, já, nós vamos trazer mais informações sobre o terminal rodoviário. Você vai saber o que está acontecendo ali. Também, colisão entre caminhonete e carreta na BR-158, mobilizou bombeiros e PRF na tarde de ontem, isso em Paranaíba. Olha como é que ficou a caminhonete, gente. A caminhonete ficou com as quatro rodas para cima, hein? Daqui a pouquinho você vai saber mais sobre essa ocorrência aí. E a Polícia Rodoviária Federal lançou um relatório com dados referentes aí à Operação Corpus Christi, aqui na nossa região. É, já, já, eu trago essas informações para você no nosso Pulseira de Prata que está no ar. Como eu disse, volta a dizer, eu quero almoçar com você que está aí ligadinho, do outro lado da TV, do outro lado do rádio. Então, pega o banquinho, bota o banquinho do lado, pega o radinho, bota o radinho no ouvido, aumenta o volume da TV, porque nós chegamos e chegamos para ficar. Vamos nessa. Olha, depois de um longo tempo sem problemas na rodoviária de Três Lagoas, os andarilhos, usuários de drogas, voltaram a atormentar quem passa pelo local. Nós vamos ao vivo com o nosso companheiro de trabalho, o repórter Henrique Neto, que esteve lá no local, que conversou com a responsável pelo local e tem mais detalhes. Henrique, aliás, já quero dar as boas-vindas para você. Seja bem-vindo ao nosso Pulseira de Prata, um prazer, uma honra ter você aqui. Vamos falar sobre esse caso aí, um caso antigo, uma demanda antiga da população, que foi resolvida momentaneamente e agora voltou a dar trabalho novamente. É com você, Henrique. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos nossos telespectadores, nossos ouvintes. Pois é, um velho problema que Três Lagoas enfrenta já há muitos anos. Depois de uma visita da nossa equipe, mais uma vez, nós tivemos aí temporariamente um refresco, como eu diria, nessa situação na estação rodoviária. Hoje, a coisa ficou insuportável. E aí a nossa equipe foi solicitada ali, porque os comerciantes já não aguentam mais. Os usuários da estação rodoviária já não aguentam mais. Os funcionários que trabalham lá são agredidos. Então, a gente foi lá verificar. Vamos dar uma olhada na situação aí por volta das sete e pouca da manhã. Pois bem, Rodrigo, estamos de volta à estação rodoviária de Três Lagoas. E, infelizmente, um velho problema está ocorrendo aqui pela estação rodoviária. Nós vamos conversar com a Eni, que é uma das pessoas aqui da administração. Eni, o que realmente acontece por aqui novamente? O uso de droga. Nossa, aumentou frequentemente mesmo, assim. E quando chega a tardezinha, que dispersa mais um pouco de pessoas, eles estão fazendo uso até mesmo aqui na plataforma. Então, está sendo difícil. E com a polícia militar, quando estava aqui, eles dispersavam todo mundo. A praça estava linda, mas agora a população está com medo e vem até mim perguntar, cadê os policiais? O que aconteceu? O que eles disseram para se ausentarem daqui? O que tudo indica é que teve muitos eventos por esses dias aqui na cidade e alguns cursos que estão tendo de policiais. Então, tiveram esse afastamento. Mas eu peço do coronel para que ele retorne novamente, porque a população precisa de segurança aqui na rodoviária, fora alguns furtos que estão tendo também. Além do uso de drogas, eles incomodam as pessoas abordando, pedindo dinheiro? Muito, muito mesmo. Aí, onde que eles estão aqui em cima, eu chego até a abordar eles, pedindo para eles se retirarem. É onde que eles me xingam, eles me ameaçam, eles falam que vão até me matar. Só que a gente precisa um do outro para fazer essa rodoviária voltar a ficar como antigamente. Promovem além da algazarra, das intrigas, como a gente pode constatar aqui em Loco, enquanto a nossa equipe estava aqui, tem o uso indevido do espaço da praça para as necessidades. Isso. Você viu como que é lá, né? Até o mau cheiro que está naquela praça. E os funcionários limpam, limpam tudo lá certinho. Só que à noite, eles fazem da praça uma verdadeira cracolante. Isso com as necessidades a qualquer hora e a qualquer momento. Isso. Inclusive, você viu, a gente estava ali conversando e um deles, você viu o que eles estavam fazendo na moita ali, né? Bem na nossa cara. Esse em torno da estação rodoviária também, para os comerciantes, está totalmente poluído? Está. Fica muito feio aqui. E com a presença da polícia militar, inibe aqui, porque eles têm respeito sim. Portanto, Thay, o maior anseio aqui da população é que a polícia volte a ocupar o espaço aqui cedido para que a polícia pudesse estar aqui na estação. Isso. É o que eu espero, né? Porque foi reformado tudo da sala para a polícia militar, para que eles voltassem reativando aqui a rodoviária, né? Então, eu conto com o apoio total deles, né? Porque é difícil para mim ter que encarar esse pessoal, porque não é fácil. Violência desmedida, aborrecimento com a população, algazarra, necessidades que eles fazem em locais que não são permitidos. Além do mais, a população pede urgente segurança contra um problema sério que vem ocorrendo aqui na estação rodoviária de Três Lagunas. Muito bem. A nossa equipe, então, fez contato com o subcomando, através do major Rogeliano, que nos disse o seguinte, olha, os policiais militares que faziam a segurança na estação rodoviária tiveram que ser deslocados de lá para cumprir escalas, pois o efetivo tem dificuldades. E como aumentaram aí as escalas, tivemos festas no município, tivemos também um curso de sargento na capital, esses policiais foram alocados em outras áreas, e aí, então, ficamos sem efetivo para a colocação na estação rodoviária. E aí, então, após esses festejos, agora, o pessoal retorna do curso, e nos próximos dias, na próxima semana, eles estarão de volta. Só que, desta vez, ô Rodrigo, será normalizada a segurança ali na estação rodoviária com os policiais do trânsito. A situação está difícil, mas vai melhorar. Vamos, pelo menos, acreditar. Com a presença da polícia, esses vândalos, estes que fazem algazarra, que provocam e que tiram o sossego da população, deverão desaparecerem de lá. Eu volto com você aí nos estúdios. Tá certo, Henrique. Muito obrigado pela sua participação. E é isso que a gente fala sempre, né? A gente acredita em dias melhores. Essa rodoviária que foi já um problemaço, né? Os moradores reclamavam bastante. A polícia foi lá, efetivou esse policiamento ali, o policiamento fixo, melhorou um pouquinho. Só que devido à demanda, como disse o Rogeliano, né? A demanda foi muito grande, portanto, essas festas que aconteceram aqui em Três Lagos, e aí a polícia teve que, então, tirar o efetivo de lá para ajudar no policiamento ostensivo aí nessas festas. Mas, provavelmente, a semana que vem, então, nós teremos novidade e nós vamos cobrar. Vamos lá no local, vamos ver o policiamento lá de volta. É porque a população quer isso. Policiamento, segurança. A população anseia por segurança. Principalmente naquele local, onde vários usuários estão ali, moradores de ruas também. Então, é importante o policiamento efetivo naquele local. E, olha, por falar em polícia militar, O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária do Estado do Mato Grosso do Sul realizou de 15 a 20 de junho, nas rodovias estaduais aqui do Estado, a Operação Corpus Christi. Ao todo foram abordados mais de 3 mil pessoas e mais de 2 mil veículos foram fiscalizados. Três foragidos da Justiça foram presos e conduzidos pela delegacia. O combate ao crime não parou durante esses seis dias aí de operação, não. Então, foram apreendidas uma quantidade expressiva de entorpecentes, mais de 7 toneladas de maconha, 44 quilos de skank e 190 pacotes de cigarros contrabandeados. Foram intensificadas, então, esses policiamentos em todas as rodovias estaduais do Estado durante essa operação. 464 inflações de trânsito, com destaque aí para conduzir o veículo sem possuir carteira nacional de habilitação. A gente fala sempre sobre o cuidado que a Polícia Militar tem, principalmente a Polícia Militar Estadual, que são esses guerreiros que estão aí nas rodovias, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, trazendo mais segurança para todos os motoristas que trafegam aqui pela nossa região. E nesse final de semana, a gente sabe que é um final de semana, que foi um final de semana, na verdade, prolongado por conta desse feriadão aí, e aí, o que ocasiona um pouquinho mais da demanda das polícias. E as polícias também trabalham em conjunto, sempre se conversando e tirando circulação, drogas, material entorpecente, enfim, parabéns por essas operações. E com certeza, mais operações como estas vão acontecer, e tem que acontecer aqui na nossa região, para dar mais segurança para a população. Tá bom? Ó, agora o negócio é o seguinte, presta atenção nisso aqui. E responda uma coisa, Qual o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Hã? Brasil! É, meu querido, é claro que é o grupo RCN de comunicação. E atenção, hein? Nesta sexta-feira, meio-dia, tem mais um sorteio, tá bom? Ó, você que tá assistindo a gente, ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor, e ganha você que acompanha a TVC, você que acompanha o nosso programa, você vai fazer o seguinte, presta atenção, você vai enviar a sua selfie, atenção, aliás, né, falar em selfie, você já enviou a sua? Não? Pra concorrer a quinhentão, você quer ganhar quinhentão? Pulseira vai te dar quinhentão, é muito simples, você vai enviar a sua selfie agora, pro nosso WhatsApp, 992-34-4539, esse WhatsApp tá aparecendo na tela aí, ó, 992-34-4539, você vai enviar a sua selfie agora, e aí você vai receber no seu telefone um link, tá, você preenche com seus dados, coloca a senha de um dos nossos programas, e a senha do pulseira de prata é França, é, a senha do pulseira é França, então você vai enviar a foto pra mim aqui, vai fazer assim, Rodrigo, pá, enviou a foto, já coloca lá, França, você vai aparecer aqui na telinha do pulseira, e você vai concorrer a quinhentão, meu querido, quinhentão, no bolso, só o grupo RCN de comunicação dá pra você, mas, de muitos preços foram sorteados aqui, e essa promoção é uma promoção feita pra você, então são 1.200 reais, atenção, 1.200 reais, você pode levar pra casa quinhentão, ah, é bom demais, ó, e daqui a pouquinho no final do programa, nós vamos pré-sortear o nome, que vai concorrer na sexta-feira a esses 500 reais, então começa a participar agora, pega o seu celular, se você ainda não mandou a sua selfie, faz a sua, a inscrição, corre que ainda dá tempo, tá, promoção, piques verde e amarelo, mais um golaço, do grupo RCN de comunicação, tá bom, tá aí, então, já sabe, pega o celular, manda a sua selfie, manda a sua foto agora, com a palavra-chave, França, tá, cada programa tem a sua palavra-chave, a nossa aqui do pulseira é França, então manda aí, que eu quero colocar a sua fotinha aqui no pulseira, e quero também que você leve pra casa bolada aqui do nosso programa, eu tô te presenteando, o grupo RCN de comunicação, tô te presenteando, pulseira de prata, aqui então, vai perder não, tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa, e a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço, da Operação Corpus Christi, deste ano, durante o trabalho, oito pessoas foram presas, seis delas, por tráfico de drogas, e outras duas, por estarem dirigindo embriagadas, quem traz esses detalhes, sobre a operação, é o repórter Henrique Neto, põe na tela do pulseira, vamos lá. Feriados prolongados, sempre aumentam o número de veículos nas rodovias, que cortam a região de Três Lagoas, devido a essa demanda, as forças de segurança, como Polícia Rodoviária Federal, realizam operações, que tem o objetivo de fiscalizar, reduzir acidente, coibir crimes, no último feriadão, a Polícia Rodoviária Federal, desenvolveu, a Operação Corpus Christi, a corporação, divulgou o balanço, que de acordo, com o chefe da delegacia, da PRF, de Três Lagoas, Espetor Torres, foi positivo. Foi dentro, do esperado, nós não tivemos, nenhum acidente, durante a operação, que foi algo inédito, que ocorreu aqui, durante os feriados, nós focamos nos pontos, de maiores índices de acidente, foi feito levantamento, as viaturas, aumentamos o efetivo, em alguns dias, em mais de 100% efetivo, nos locais, onde tinha acidente, e nós conseguimos alcançar, o propósito, que era evitar, que acidentes ocorressem, e foi alcançada, a meta proposta, no planejamento, aqui da delegacia. Em 2021, mesmo no auge, da pandemia, foram registrados, três acidentes, sendo, um deles, com dois feridos, e outro, que resultou, em uma morte. Já neste ano, não foram registrados, nenhum acidente, nas rodovias federais. Já em relação, ao número de teste, com o bafômetro, o saldo, foi positivo. No ano passado, foram apenas quatro, mas em 2022, foram 370, e 67. Duas pessoas foram presas, por estarem dirigindo, embriagadas. Em relação ao número, de flagrante, por tráfico de drogas, seis pessoas, foram presas, e 139, quilos, de cocaína, apreendidos. De acordo, com o delegado, chefe, da Polícia Rodoviária Federal, essa alta, de flagrantes, se deve, ao aumento, do número, de agentes, empregados, na operação, que em 2021, foram 29, e este ano, em 47. Houve, várias, apreensões, tivemos apreensões, de cocaína, apreensões, de indivíduos, estavam com, mandado de prisão, e, demos apoio, aos usuários, realizado palestras, também, nesse período, e, o objetivo, foi alcançado, que, tivemos, um feriado, sem mortes, sem acidentes, infelizmente, quatro pessoas, acabaram excedendo, na bebida, e, foram tomadas, providências cabíveis, em relação a elas, duas delas, sendo presas, inclusive. Muito bem, então, esses são os reflexos, então, dessas operações, que nós estamos falando, durante toda, a nossa programação, aliás, durante todo, esse comecinho de semana, trazendo, esses números, números, um tanto quanto, autoexpressivos, aqui, para a nossa região. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo comercial, rapidinho, a gente volta já já, com mais pulseira de prata, para você, mas antes, coloca na tela, para mim, por favor, está aí, as imagens dos nossos telespectadores, essa aí, é a dona Lázara, ó dona Lázara, um beijo, para a senhora, dona Lázara, ela é mãe dela, o Anne, diz que é fã, aqui do pulseira de prata, obrigado, um beijo para vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, de vocês aí, sempre, sempre ligadinhos, aqui no nosso pulseira de prata, seu pulseira de prata, tá bom? Vamos nessa. Pulseira de prata A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões, com o objetivo, de mudar vidas, especialista, em cursos técnicos, profissionalizantes, em manutenção, de celulares, tablets, e iPhones, elétrica residencial, predial, e instalação, de ar condicionado, aulas 100% práticas, e rápidas, sabia que, consertando um celular, por dia, você pode faturar, de seis a oito mil reais, por mês, tá esperando o que? Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi, 98 Centro, WhatsApp, 9, 9331, 0525. Agora, o coração do Três Lagoense, vai bater mais forte, o Hospital Cacemes, de Três Lagoas, traz o mais novo, e moderno aparelho, de hemodinâmica, da Neurocor, uma revolução, para a saúde, de nossa cidade, são exames, e procedimentos, da circulação sanguínea, e do coração, através de um diagnóstico completo, e muito preciso, qualidade e segurança, para você, e o melhor, é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios, e particular, mais informações, ligue no 3919-1190. Vocês já sabem, o quanto eu admiro, e confio, na Oral Unic, ela está comigo, não só cuidando, da minha saúde, como também, da beleza do meu sorriso, na Oral Unic, você faz seus implantes, em uma clínica premium, completa, com todo o conforto, e com a máxima qualidade, e total segurança, implantes dentários, é na Oral Unic, agende já, a sua avaliação, Oral Unic, por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata De volta com a nossa Pulseira de Prata, aqui pela TVC, canal 13.1, e o pessoal que está participando, vai mandando, a nossa palavra-chave, é França, tá? Você vai ganhar aí, ó, concorrer a quinhentão, é quinhentão no bolso, meu querido, na sexta-feira, então, participa com a gente, manda o seu WhatsApp, para o nosso WhatsApp aqui, tá bom? E aí, você vai, receber um formularinho, você vai preencher esse formulário, tem que mandar a sua foto, aí você manda a palavra-chave, que é França também, tá? A palavra-chave do pulseira é França, aí você vai preencher o formulário, e você já vai estar participando, concorrendo aí, a mil e duzentos reais, pode levar para casa, desses mil e duzentos, quinhentinho, meu querido, é, o Pulseira de Prata presenteando você, é o Grupo RCN de Comunicação, te presenteando, toda sexta-feira, ó, vai encerrar o fim de semana com o dinheirinho, começar o fim de semana, na verdade, que o dinheirinho no bolso é bom demais, né? Vamos seguir com o nosso programa, e olha, uma polisão entre uma caminhonete e uma carreta, na BR-158, mobilizou bombeiros, e também a Polícia Rodoviária Federal, na tarde de ontem, vamos ver essa matéria, o Jean Martins tem os detalhes, põe na tela. Olá, muito boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata, boa tarde, Rodrigo, olha, Rodrigo, o acidente aconteceu por volta das 15 horas e 30 minutos de ontem, a 10 quilômetros aqui da cidade de Paranaíba, na BR-158, e de acordo com a equipe de bombeiros, uma caminhonete Chevrolet D20, cabine dupla, rebocando um trailer, era conduzida por uma mulher de 38 anos, e seguia pela rodovia BR-158, sentido Paranaíba-Cassilândia, quando, em dado momento, próxima à descida da flecha, veio a sair da pista, no desnível lateral, e ao retornar à via, perdeu o controle de direção, vindo a colidir na lateral de uma carreta, que seguia sentido ao contrário da via, causando o acidente, saindo da pista, vindo a capotar. O casal e a criança estavam no meio, segundo os bombeiros que prestam socorro, são três vítimas, conscientes e orientadas, apenas com escoriações. A condutora, uma mulher de 38 anos, seu esposo, um homem de 50 anos, e ainda o filho do casal, uma criança de 9 anos, que estavam ali, nessa caminhonete. ambos sem lesões graves, aparentes. O motorista da carreta, nada sofreu, sendo que todos permaneceram no local, após o atendimento. A PRF também esteve no local do acidente, para também seguir aí, os procedimentos cabíveis. Está certo, Jean, obrigado pelas suas informações, trazendo aí, as principais informações de Paranaíba. Vamos falar de coisa boa, quero falar para você agora, da Autoest. Gente, você que está pensando em adquirir um carro, um novo ou semi novo, ó, toma muito cuidado, tem muita gente que vai, e já quer o carro de imediato, calma, calma, a Ana tem uma dica especial para você, não é isso, Aninha? Isso mesmo, né, Rodrigo? E vocês aí, que estão nos assistindo, o que você está fazendo aí, que ainda não ligou na Autoest, para fazer um consórcio programado, com especialista, e aproveitar a taxa que nós temos, de 0,20 ao mês. Ah, Ana, mas eu não quero trocar meu carro agora, não precisa, começa com esse investimento, por apenas R$ 18,00 ao dia, você tem um crédito de R$ 42,500, eu tenho créditos até R$ 500,00, R$ 1 milhão, mas podemos começar com o de R$ 43,000, você tem o poder de comprar à vista, tá, além de outros benefícios, que eu já falei sobre o consórcio, que se você for ofertar um lance, o seu lance com a gente, é em cima do crédito, qualquer outro administrador, o teu lance é em cima do crédito, mas todas as taxas inclusas, então o seu percentual de lance, fica menor, vem para a Autoest Chevrolet, fazer o seu melhor negócio, o poder de comprar à vista, aceitamos o seu carro como lance, você não fica a pé, e pagamos bem, vem aproveitar, Avenida Ranufo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000, já ligue agora, vem. Tá certo, Ana, liga agora, não perca essa oportunidade, tá bom? Olha, 14 pessoas foram presas em Campo Grande, 7 delas por tráfico, e outras 7 por estarem evadidas do sistema prisional, o Gói, e também a Denar, foram os responsáveis pelas diligências, mais informações, agora a gente tem aqui, traz para você na tela do Pulseira, com o nosso grande parceiro, o Géleão, com você. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que nos acompanham, olha só, 7 pessoas foram presas em flagrante, por tráfico, e associação ao tráfico, essas prisões aconteceram em função, da Operação Ômega, uma operação realizada, em caráter permanente, a prisão desses autores, e também a apreensão de 69 tabletes de maconha, 10 porções de cocaína, duas balanças e dois veículos automotores, aconteceram num depósito dentro de um Lava Jato, a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico, a Denar, desenvolvia a investigação, quando efetou essas prisões no dia 20, o dono, sua esposa, seu filho, o proprietário do Lava Jato, e seu funcionário, e um casal que estava indo buscar, inclusive, 10 quilos de maconha no Lava Jato, vão ser apresentados em uma audiência de custódia. Além disso, outras sete pessoas foram presas por estarem evadidas do sistema prisional desde o dia 16. Essa segunda diligência aconteceu em um caráter completamente diferente da primeira, mas vale a pena ressaltar que foi feita pelo GOI, o Grupo de Operações e Investigações. Eles tiveram como palco diversas regiões aqui da capital, entre elas, o Tijuca, Caio Bá, a Los Angeles e até o centro aqui da cidade. Duas diligências, duas operações completamente diferentes que resultaram aí na prisão de mais de 14 pessoas, sete na primeira operação, sete na segunda operação, somente ontem. Rodrigo, eu volto com você no estúdio. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações, Gelié. O pessoal tá participando com a gente, produção? Coloca as fotos pra gente aí, rapidinho. Ó, tá aí, ó, Matheusão participando com a gente. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Vai mandando aí a sua foto. Tem mais, produção? Tem mais fotos aí pra gente? Ó, esse casal maravilhoso, a Bini e o Geraldo, lá do Jardim Aeroporto, participando conosco também. Um abraço pra vocês. Tem mais foto aí? Aquela também, tá ligadinho com a gente? Manda sua selfie, vai mandando pra gente. E atenção, hein? Vamos, 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 agora é hora, produção? É agora? Vamos lá, então põe na tela, quem participou com a gente, promoção Pix Verde e Amarelo, quem foi o sorteado de hoje, que vai ocorrer na sexta-feira. Vamos lá, rupem os tambores. Tá aí, Ademir Batista da Silva do Jardim Primavera, mandou a sua foto pra cá, Ademir, um abraço pra você, viu? Ó, já tá concorrendo, faça igual o Ademir, manda a sua foto, já coloca lá a palavra França, país é França, do Piceira de Prato, você já tá participando. Bom, não temos tempo mais pra nada, obrigado pelo seu carinho, na sequência vem a casa, é sua com a Tati, eu volto com você amanhã, meio dia e meia, com a nossa Piceira de Prata. Beijo, até lá, valeu. Prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto, Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor.